Ei pessoal, bora analisar o novo apatossauro da Mattel? Então vamos logo dando aquele joinha, se inscreva caso não seja inscrito e compartilhe com os amigos, é muito importante pra mim. Feito isso, bora pra análise! Ai ai, o apatossauro Mattel. Finalmente temos um exemplar de respeito. Demorou, mas vamos ter finalmente um apatossauro em escala com a coleção. Mas espera aí, será a Legacy Collection? Como assim? O apatossauro é de Jurassic World e a Legacy era exclusiva dos filmes Jurassic Park, não Jurassic World. Que palhaçada é essa Mattel? E outra, Legacy nem sempre vem pro Brasil. Significa que o apatossauro pode não vir ou vamos ter a sorte que foi lá com o brachiosauro. Tomara né? Bom, esse apatossauro será claramente um colossal. Vai se assemelhar ao material do brachiosauro, será somente articulado também e virá desmontado pra você montar. Eu até que gostei da cor, mas não da escultura. Enquanto o brachiosauro mais parecia uma estatueta articulada, uma réplica perfeita, Esse apatossauro tá muito caricato. Lembra o estilo de escultura dos dinossauros menores da Mattel, enquanto o brachiosauro era bem mais natural. Mas eu gostei de uma coisa, ele tem dry brush na cabeça pra realçar os detalhes, isso é muito bom. Em geral é um baita lançamento e sei que encantou muita gente, Mas eu esperava um estilo de escultura mais fiel ao filme ao invés de ser mais caricato. Será um bicho grandão, comprido e vai ficar lindo em qualquer coleção. Mas sinceramente eu acho que eu não vou pegar, senti uma estranheza na escultura do corpo. Mas é isso gente, o que vocês acharam desse apatossauro colossal que finalmente vai ser lançado pela Mattel? Coloquem aí nos comentários, vamos conversar a respeito. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo, se cuidem, que a Ciência esteja sempre com vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!